Quem aí gosta de bule, gosta de xícara, principalmente aquelas antiguinhas da vovó? Então, você tá no lugar certo, fique aí e confira comigo alguns que eu peguei pra mostrar pra vocês. Vou contar as histórias deles, vamos lá? Fui lá no sótão, queria até filmar lá em cima, mas me deu dor nas costas de ficar lá procurando algumas coisas. Eu fui procurar os tons azuis pra mostrar pra vocês. Aí eu não encontrei a outra parte dos azuis que eu tô procurando. Aí encontrei essas coisas aqui e falei, bom, enquanto eu não acho outro, deixa eu mostrar o vídeo sobre as peças. Então, eu tirei, coloquei dentro das vasilhas aqui, ó, pra trazer aqui pra baixo. E agora eu tô vendo o que realmente eu tenho. Vou lavar tudinho e vou vir já mostrando pra vocês. Tô desembalando aqui, lembrando que os jogos são muito grandes. Tem dois jogos aqui que são enormes, eu trouxe só algumas peças pra mostrar como é, tá bom? Então, continue aí que eu vou aqui dar uma lavada, uma organizada, ver o que realmente eu consegui pegar lá. E a gente já volta com vocês. Eu virei aqui, mas ainda tá, olha só. Ainda tá pegando sol. Ah, talvez eu arrasto a mesa pra cá, sim. Vou arrastar a mesa pra cá porque eu não preciso nem chamar de jeito. Se você tá pensando em fazer vídeo, é só pegar as coisas e começar a fazer, né? Só vendo aqui, né? Não é só isso, não. Eu tô aqui com uns guardanapos porque pensou em cafezinho, a gente pensa logo nos guardanapos, né? Olha que lindo. Eu peguei só dois de cada um pra ir fazendo aqui a composição, pra ficar mais bonita as bandejas pra vocês. Então, começando a mostrar, eu peguei a minha bandeja lá das bebidas pra mostrar aqui um pouco. Esse jogo aqui que eu tenho, é o primeiro que eu vou mostrar pra vocês. Ele é enorme, ele deve ter uns 50 peças ou mais. Ele é muito grande. Então, se vocês quiserem, ele... Porque ele é completo, ele é jantar e sobremesa e cafezinho. Então, completo. Ele é maravilhoso. Olha o detalhe. As xícaras têm outro detalhe que eu me encanta. Que é aqui, ó. Ela tem um vinco. Vocês conseguem ver? Olha lá o vinco. E os pratinhos é a mesma coisa. Tem um vinco aqui. Então, dá mais um charme ainda nessa peça. Tem uma peça? Só uma dessa aqui, que ela tem florzinhas aqui também. Então, é isso. Ela é completa. As bandejinhas é maravilhosa. Isso aqui é o pratinho de sobremesa, né? Então, se vocês quiserem ver, eu posso um dia fazer uma mesa bem romântica lá no quintal. Completo com esse conjunto aqui. E também tem um outro, no mesmo estilo. Até a flor também. Parece muito com esse. Só que ele ainda é mais velho ainda. Ele deve ter aí também aproximadamente 80 anos. Porque é muito antigo. Aliás, esse deve ter 60 e 70 anos. Porque foi a mãe do DJ que ganhou de presente de casamento. Não é esse. É o outro, tá? Esse aqui. E assim que eu cheguei aqui, eu ganhei uma caixa cheia. Três caixas. Quando eu fui abrir, eu carreguei essa caixa por vários tempos. Quando eu fui abrir, eu vi que era esse aqui. Então, é mais pra decoração, né? Aqui eu já montei uma outra. Aqui eu usei esse guardanapo rosinha. Com esse charmozinho aqui. Ó, tá ventando bastante. Já tá aqui sujo pra todo lado. Tá tudo cheio de... Agora, esse aqui é um mimo só. Olha que maravilha. A xícara é toda cheia de detalhe. Agora, essa aqui é a história dela. Eu ganhei essa aqui. Imagina. Foi ganhada. São quatro xícaras. Então, eu peguei só três. Esse aqui é um conjunto menor. Não sei nem quantos xícaras tem. Eu peguei só as três aqui pra mostrar pra vocês. Então, esse é o meu segundo. Esquece de botar aí, pessoal. Qual vocês acharam melhor. Mais bonito. Mais o estilo de vocês. Esse é um pouco mais moderno. Essas cores bem-vindas. Cada um é de uma cor. Olha só. Aqui também a mesma coisa. Aqui embaixo, você pode ver. Vendo? E assim... É um bem mais moderno, mas eu quis mostrar também. E, na verdade, ele não vem com bulle. Esse bulle, eu ganhei ele a bolso. E aí, eu quis montar aqui desse jeito. Pode ir normalmente, né? Não sai problema nenhum. Pode fazer um conjunto. Agora, esse aqui, ele não... Não encontrei as xícaras pra mostrar pra vocês. Mas não podia deixar, porque tem o dourado. E esse aqui é o prateado. Olha que fofo. Quando eu encontrar as xícaras, se vocês quiserem, vocês colocam aí pra eu mostrar. Olha que lindo que é. Olha esse detalhe. Eu quero que vocês falem de qual vocês gostaram mais. Agora, é esse sonho dourado. Falem pra mim aí nos comentários o que vocês acham desse estilo. De conjunto de café. Esse aqui, realmente, ele é muito lindo. E eu vi aqui uns detalhes. Ele foi muito usado. Olha como é que ele tá. Olha o detalhezinho desse desenho. Esse aqui, seguramente, tem uns 80 anos. Esse conjunto aqui. Então, realmente, é uma relíquia. Que, assim, se um dia você pegar pra usar, pega, guarda, rapidinho. Porque ele é muito delicado, muito bonito. Olha o detalhe. Então, tem aqui pro leite, só açúcar e para o café. É muito lindo. Agora, eu vou montar. Acabou? Ou tem mais um pra montar? Eu acho que acabou, né, pessoal? Eu vou passar uma geral. Tem uns que já tá fora da bandeja. Olha o trem lá no fundo. Tá tudo típico aqui pra um cafezinho, né? O sossego, o nosso terraço. Aqui, eu mexendo com esse negócio aqui. Acho que eu vou acabar tomando um café. Ah, eu queria mostrar aqui pra vocês também. Essa peça aqui, ó. Tá no sol aí. Ah, isso aqui são flores de maçã. A macieira que eu peguei. Olha esse bulho aqui. Eu também quero fazer uma coleção desse material. Só que é muito velho isso. E dá um trabalho pra ficar um pouquinho brilhoso. Então, eu quero comprar uns que são um pouquinho mais novos, sabe? Que não tá muito. Porque isso aqui, pra ficar bonito, você tem que dar um lustre nele, né? Se não... Então, eu vou passar aqui. Eu já mostrei esse, né? Vocês viram. Eu queria que vocês me falassem qual vocês acharam mais bonito. Qual fizeram mais o gosto de vocês. Tem esse aqui, né? Tem esse aqui, que é o dourado, que tá faltando as xícaras. Ah, inclusive tem um doutor azul. Eu não... Eu encontrei os bulho, não encontrei as xícaras. Por isso que ele não tá aqui. Aliás, deve ter mais uns três ou quatro lá em cima. Que eu fico devendo pra vocês, tá? Só quis mostrar. Então, pessoal. Eu gostaria muito que vocês falassem qual vocês gostaram mais. Eu deixei esse aqui. Lindo demais, né, paixão? Nem vou deixando isso aqui de fundo. Pra terminar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inspirem aí. Vá procurar as coisas que estão lá no fundo do baú também. Quem sabe você pode fazer aí amanhã mesmo. Um café da manhã maravilhoso. Ou mesmo servir suas visitas. E pra você também. Afinal de contas, você é importante. A gente permanece guardar tudo pra visita. Então, é isso. Mostrei um pouco. Ainda devo ter uns três a quatro lá em cima. Não encontrei. E vou continuar procurando os tons azuis. Volto com vocês no próximo vídeo mostrando as peças azuis. Bom, grande beijo pra você. Pegue lá um cafezinho. Nada mais justo que terminar esse vídeo com um cafezinho. Tá bom? Grande beijo. Aproveite sua vida, hein? Até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus